Eu não acredito! Vocês podem me explicar o que é isso aqui? O trabalho de vocês está exatamente igual! E eu não sou burra não! Pedro, eu sei que não foi você que fez esse trabalho! Você é um valentão e nem sabe fazer nada! Mika, foi você que fez esse trabalho! Os dois estão de detenção agora! Mika, você tem que fazer esse trabalho todo de novo e Pedro, você também! E sozinho dessa vez, viu? Ah, e mais uma coisa! Você só sai dessa detenção quando você pede desculpas pra Mika! Saiba que tem câmeras lá, viu? E você, Mika, não vai me explicar nada não o que aconteceu? Ah, professora, é que... Eu não quero escutar nada! Eu só quero que vocês vão pra direção agora! Vamos, vamos, vamos! Ai, calma aí! Falta só mais uma partezinha! Eu acho que se eu colocar isso aqui... E... Pronto! Bom, não... É, eu acho que... O que você tá fazendo? Você já... Nada! Você já terminou seu trabalho? Já! Como? Mas você... Eu que sempre... Ai, fala assim... Ai, meu Deus, eu sempre reclamo que eu tenho que fazer o trabalho dele e agora ele consegue fazer só bem rapidinho! Tô percebendo! Tá, eu acho que aqui, eu acho que... Pronto! Eu acho que eu acabei! É, eu acho que acabei! Finalmente! Acabei! Me diz uma coisa! O que? Depois de acabar seu trabalho você não podia ir embora? É... Faltou as desculpas, né? Ah, é verdade! Tem que me pedir desculpas! Mas eu não vou fazer isso! Por que não? Ó, deixa o trabalho aqui que a professora pediu! Ai, tá bom, acho que já ia apaginar então! O que? Não, você tem que me pedir desculpas pra poder sair dessa sala! Eu não vou pedir desculpas! Tem que me pedir desculpas! Não vou pedir desculpas! Olha a câmera ali, ó! Ó, não me pediu desculpas! Não vou pedir desculpas! Tem que me pedir desculpas! Não vou pedir desculpas! Eu não vou pedir desculpas! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Eu sei, eu tava brincando só! É, eu tava fazendo essa brincadeira! É, bom, eu vou indo então! Outro dia você me pede desculpas! Eu já falei pra você que eu não vou pedir desculpas! Tá bom, eu tô só zoando! É só brincadeira! Eu deixo você sair junto comigo! Vambora! Vambora! É! Cadê o diretor? Ih, quem quer saber onde tá esse mal no céu? Mas a gente tem que falar com ele, não, pra poder... Ou com a professora, pra poder marcar nossas saídas! Ai, ai! Eles têm que ver o trabalho e... Ela tá vazia! Ó, Pedro! O que que foi? Tá de noite! É, a gente deve ter ficado muito tempo lá! E não tem ninguém! E a culpa é sua também, né? Eu acho que... Trancaram a escola com a gente dentro! Ah, que pena! Deixa eu ver aqui... Ah, ah, ah! Nota 9 no Pedrão! Nota 9 em inglês! Nota 9 em português! É... Nota 9 em... A câmera tá ligada bem atrás de você, você sabe, né? Ah, tá bom! Só mudei algumas notas, só! Você pode ser expulso por isso, você sabe, né? Ah, tá bom! Vou desmudar! Desmudei já! Ah, pronto! Bom, é... O que foi? E agora? O que que a gente faz? Vamos meter o pé! Aqui fica todo o nosso histórico! Vamos meter o pé daqui! Bom, mas tá fechado, não? Não aguenta mais escola! Mas vai tá tudo fechado, Pedro! Eles deixaram a gente na escola aqui, sozinhos! Mas como assim vai tá fechado? Bom, se não tem ninguém, nem mesmo o zelador, é porque eles trancaram a escola! Oxi, é verdade! Não pensa nisso! A culpa é tua! Minha culpa? É, você não mudou as notas! Era pra você fazer uma nota diferente pra mim, não uma nota máxima! Não, não, não! A culpa é sua! Você que falou pra eu fazer tantos trabalhos que aí eu acabei fazendo iguais! Ai! Ai, cara! Como que eu fui confiar numa nerdona igual você, cabeçuda! Era só ter estudado, aí você conseguia fazer a prova sozinho! Tá reclamando demais, não acha não? Tá falando comigo assim, desse jeito, por quê? Ah, você tava brincando! Relaxa, calma, calma! E a cabeça na privada? Não, 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 não! É, bom, eu só tava comentando que se você tivesse feito o trabalho sozinho que nem você fez agora... O que você fez no seu trabalho? Tem ninguém por aqui? Você sabia tudo aquilo de história ou você... Ah, eu cheguei tudo! Ah, bom, faz mais sentido! É, tem comida! É, pelo menos isso! Hum, cupcake! Peguei o cupcake! Não gosta de macarrão? Não! Evitou os dois? É, bom! Já que não tem ninguém vendo a gente, eu vou aproveitar! Aproveitar? Calma! Vou fazer a minha arte aqui! Ai, ai, vai fazer sua arte! Beleza! Aqui, um pouquinho aqui, aqui também... É, você tá sabendo que aquela câmera ali pega aqui também? Aí, me vem um pouquinho... Pedro! O que que foi? A gente tá sendo gravado! Ah! Não é porque a cola tá fechada que as câmeras também estão desligadas? Tá bom, não vou fazer mais nada! Você sabia disso, né? Ah! Sabia? Sabia? Com certeza eu sabia! Uhum! Você parece tão inteligente! Ah, você que é gênia aqui, dá um plano! Ah, um plano? Bom, é... Você consegue arrombar a porta? Você é forte, né? Não, esse aqui é de metal! Ah, bom, é verdade! Mas... Hum... Bom... Ah, tá! Celular! Calma aí! Calma aí, calma aí! É, o meu não liga, eu acho que tá descarregado! Você não carrega o seu celular? Olha, a gente passou muito tempo aqui, tá bom? Esqueci o carregador! Ah, o meu tá ligado, eu vou ligar pra uns colegas meus! Hum... Ah! Coloca assim! É que... Eu não tô conseguindo fazer ligação, eu não paguei! Meu Deus, você não tem crédito? Eu não tenho crédito! Não consegue fazer nada, nem mandar mensagem, nada, nada, nada! Não, eu tô com internet também, né? Ai, meu Deus! Como que pode isso? Bom, hum... Tá! Se a gente não consegue ligar pra ninguém, a porta tá arrancada, não dá pra arrombar, a gente pode tentar, sei lá... Ah, hum... Bom... Destruir as câmeras e a gente aproveitar que a gente tá aqui! Ah, destruir as câmeras? É! Mas, você sabe que eles ainda vão saber que a culpa é nossa, né? Verdade! É, bom... Eles vão ver a gente destruindo e também tem a parte que se a gente apagar a gravação, eles vão saber porque a gente é os últimos na escola! Ah, mas você fica esperta um pouco! Eu sou o quê? Esperta! Ah, sou! É, mas é nerdola, né? Não tinha mais o que fazer! Ah, bom, tá bom, tava bom de mim, mas foi verdade! É, tá, calma! Ah, não sei nem se dar a volta aqui! Uau, você deu uma ideia boa! É, a gente pode dar a volta pra frente da escola! É, é verdade! Mas eu acho que o portão vai estar fechado! Ah, sei lá! Vamos dar uma olhada, né? Bom, é, bom, mas a gente pode... Você não consegue brincadeadas, não? Você não é uma nerdola? Ah, eu não sei fazer essas coisas de filme, tá bom? Não é porque eu sou uma nerd que eu sei, sei lá, pegar um clipe e abrir uma porta! Ah, cuidado aqui, também tem câmeras, cuidado com o que você for fazer! Não é pra fechar a escola, não é pra fazer nada dessas coisas, não é escola, tá bom? Ah, nerdola! Tá com vergonha? Não tô com vergonha! Ah, você parece meio sem graça, toda vez que eu te corrijo! Ah, não, calma aí! A gente pode fazer sabe o quê? O quê? Calma aí, vem cá! Tá vendo o computador da biblioteca? O que tem? A gente pode tentar mandar mensagem pra alguém! Mas aí vai ter que atravessar tudo! Não, é só entrar na escola de novo! Agora a gente já... Aí se a gente entrar na escola, acho que a gente consegue pegar o computador e mandar mensagem no computador da biblioteca, tem internet! Ah, é mais fácil! Ah, você quebrou o vidro! Foi o vento! Tem uma câmera bem ali na frente! Ela não tava apontada pra mim na hora! Ai, ai, espero mesmo! Bom, é, bom, tem computadores aqui do lado também! Tá! Ah, eu não sei mexer nisso aqui! Não sabe? Vai, mexe aí! Hum, deixa eu ver... Ah, aqui... E... Tá sem internet! Ai, meu Deus do céu! Essa escola é complicada! Ó, já falei! Tá sem internet na biblioteca que tem computadores pra pesquisar! Ai, isso não faz sentido nenhum! Calma! Nenhum daqui também tá? Eles nem tão ligando! Hum? Isso aqui tem disquete! É verdade! São bem mais antigos! Ai, fala sério! Como que não tem... Não tem internet no computador secretário? Hum? Sabia! Vou colocar meu plano em prática! Que plano em prática? Vamos pular um muro! Você não quer me ouvir? Tô falando! Calma aí! É pra gente pular um muro! É que aí o vidro tá quebrado! Tô com medo de... Calma! Vem logo! Calma! Eu tenho que me preparar porque... É tipo um espaço... Calma aí! E... Ai! Ai! Ah! Não faz isso! Eu achei que eu ia me machucar! Eu vou te esperar aqui fora! Eu vou dar a volta! Eu acho melhor! Não gostei! Eu pulei ali, mas eu tava com medo dos cacos de vidro! Ele é maluco! Só pode! Bom, eu vou dar a volta! Eu não acredito que eu acabei ficando presa com o valentão! Ele é meio... Ai! Suportável! Ele sempre briga comigo! Mas... Ai! Tanto faz! Eu vou sair dessa escola de alguma forma! Hum... Eu acho que ele vai conseguir me ajudar de algum jeito também, né? Não sei! Ele é bem forte! Talvez se a gente quebrar... Não! Não dá pra quebrar nada aqui! Hum... É... Valenta? Pedro? Pedro! Tá dormindo? Ah! Você demora demais! Eu fui dar a volta! É perigoso ficar passando por uma janela quebrada! E ainda tinha que dar um pulo! Esse pulo era muito ruim! Pular o muro, né? Que? Pular o muro? Mas eu não consigo fazer essas coisas! Eu acabei de dar a volta porque eu não queria pular a janela! Você não consegue pular o muro? Claro que não! Você consegue pular o muro? Não consigo! Olha o muro, é gigantesco! Ah, esses blocos estão bem rígidos no chão! Eles são grudados no chão! Hum... É... Mas só pula o muro! Vai, olha! Você me ajuda, então! Porque eu não consigo pular o muro! O que eu faço? Hã... Nham! Oi! Pedro? O quê? Você... Como que você... Você... Você só pulou? É, eu pulo o muro! Como? Isso... Isso é muito alto! Como que você fez isso? Tipo, você... Você pulou... Você... Tipo, como? Isso é impossível! Não, mas isso é impossível! Não, não... Dessa maneira, assim, ó! Aqui de novo, ó! Você volta... Hã! Nossa, você é muito bom nisso! Tá, agora você vai me puxar, né? Porque eu não consigo pular! É, pula aí! Mas eu não consigo! Tipo... Calma aí! Não dá! Ah, então você espera até segunda-feira! Falou! Até segunda... Mas... Não, não, não! Calma! Calma, calma, calma! Olha, pensa hoje é sexta-feira! Se eu esperar até segunda... Vou ficar aqui presa! Ah, de manhã a gente chama a polícia pra te ajudar! A polícia... Tá maluco? Me ajuda, por favor! Me ajuda! Ai, meu Deus do céu! Não, eu... Por favor, sim! Me dane! Por favor, você não vai me deixar presa aqui, né? Pedro! Pedro! Você não vai me deixar presa, vai? Pedro, por favor! Eu não posso ficar presa aqui! Tá bom, tá bom, tá bom! Eu te ajudo! Você vai me ajudar mesmo? Sim, vem cá! Eu achei que você ia me deixar trancada aqui pra sempre! Você é pesada? Não, não sou, não! Vai, me ajuda! Tem certeza? Uhum! Ai, tá bom, vem cá! Ai, ai! Obrigada! Eu achei que você ia me deixar presa! Ah! Ah! Vai ficar aqui! Ah, não! Por favor, me ajuda! Por favor! Tá, tá, tá bom! Era só brincadeira! Ai, pelo amor de Deus! Tá bom! Ai, ai, ai! Ah, mãe, que tá difícil! Ai, vamos logo! Eu só segurar minha mão! Tá bom! Ai! Ai, pronto! Vamos embora! Não vai me derrubar de novo, né? Não vou derrubar! Me segura! Segurar? Uhum! Tá bom! Que é pra me deixar cair, né? Vem! Você vai me deixar cair! Eu sabia! Por que que eu ainda tento? Meu pezinho! Enfim, vou pra minha casa! Bom, tá bom! Até segunda-feira, né, Dolly? Ó, não entra mais no meu caminho quando eu te fiz de trabalho pra você fazer com uma nota menor, ok? Eles não vão deixar mais isso acontecer, cês sabem! Ah, eles não vão ficar de olho em tudo! É, eu acho que vão sim! Hum, pelo amor de Deus! Eu vou pra minha casa também, é pra mesma direção, então a gente vai ter que ir no caminho juntos, olha que legal! Ai, eu já tô aguentando você! Aí vai mais isso agora? Sim! Tá vendo? Tá bom, né? Vambora! Vamos! Pelo amor de Deus! Obrigada por ter me ajudado, achei que você ia me abandonar! Você tem alma! Só porque eu preciso de um nerdola pra fazer minhas provas! Aham, tá bom, claro, claro! Ai, meu Deus, depois disso que aconteceu ontem, eu tô super atrasada! Eu peguei o horário, mas eu ainda tava sem bateria, ai meu Deus! Tá, é melhor eu ir logo, eu nem sei o que que eu tenho que fazer hoje, eu nem... Ai, eu esqueci de tudo! Tô super atrasada, está vendo? Deixa eu guardar! Calma aí, vai com calma! Tô atrasada, tô atrasada, que horas são? A loja começou, cadê todo mundo? O que que tá acontecendo? Você tá bem atrasada, inclusive, você não assumiu onde você tava! Ah, então, lembra que eu tive que ir pra diretoria, sabe? Porque... Ah, você foi pra diretoria? Você foi pra diretoria? É que descobriram que o Valentão tava usando o meu trabalho, e aí eu acabei levando a bronca junto, entendeu? É meio complicado! Ah, entendi! Mas eu fiquei presa na escola! Como assim, presa na escola? Como você ficou presa? Nem tem porta na escola? Não, tem porta sim, ficou trancado aqui, tá bom? Ficou trancado! Ah, ficou trancado! É que, olha o que acontece, eu fiquei presa com o Valentão, e aí a gente teve que pular o muro pra poder sair daqui! Você ficou presa com o Valentão? Com o Valentão! O Pedro, aquele chefão dos Valentões! Olha, sério, eu odeio Valentões! E ficar com ele foi terrível, sabe? Eu não quero nunca mais ver um Valentão na minha frente! Pera aí, assim... Pera aí, assim, como é? Me entende, você ficou do lado dele? Como assim, você ficou do lado? Sozinho, sozinho! Olha pra trás! Olha pra... Eu tô sentindo arrepio daqui! Corre! Ai! Ai, pera aí, cara, que não assusta não! Pera aí, vai com calma! Ai, ai, ai! Ai! Ai, ai! E aí, de novo, né? Não chega perto de mim, não, hein? Eu tenho... Eu vou dar de você! Ai, eu... Sozinho! Ai, velho, eu vou dar de você! É... Bom... É... Quem é você? Eu? Eu... Ninguém, ninguém! É, dinheiro do lanche... Eu não trouxe dinheiro hoje, tá? Então... Né? Não! Você é nova aqui na escola? Nova? Eu? Não! Não sou, não! Eu não lembro de você! Acho que você é nova aqui nessa escola, não? Não sou, não! Eu já estudo aqui! Você quer falar alguma coisa, nerdão? Não tá me reconhecendo, não? Quer falar alguma coisa? Pode falar! Eu não tenho nada pra falar, desculpa! Ah, então... Você tá me passando numa cama de segurança... Pra falar de mim nas minhas costas? Ai, o que foi? Podia me ajudar, né? O que tá acontecendo? Te ajudar como? Você acha que eu vou te ajudar? Ele nem me reconhece! Como é que eu fujo disso? Eu não sei falar que você é outra pessoa, tchau! Eu odeio! Eu odeio isso! Ele sempre me abandona! É... Eu tô vendo você, nerdão! Ah, eu adoro você, nerdão! É... Então... Eu vou botar no assunto, você é nova, que eu nunca te vi aqui nessa escola... Eu não sou nova, não! Assim, foi a que só zoou só os nerdola, mas... Você não tá me reconhecendo por algum motivo, tipo, você me zoa todo dia, não lembra de mim, não? Tipo... Ah, eu já entendi! Eu vou ser nova na escola! É que eu tô sem óculos! Lembra, tipo, eu uso óculos! Ah, tá! Eu devo ter perdido, né? Não, mas você sem óculos, eu prefiro você sem óculos! Ah, bom... Você com aquele óculos parecendo de velha, melhor você jogar fora! Ah? Mas... Bom, é que eu não enxergo muito de perto, e eu tenho que usar as luzes! Ah, então, vê um óculos um pouco menor! Acho que fica melhor! É, quer dizer, porque sem óculos fica melhor? Bom, que bom pelos conselhos de óculos, mas é melhor eu ir, né? Tipo... Não, eu quero que você fique aqui! É, bom... É que você tá muito perto... Não, você vê já aqui... Não, fica aqui mesmo! Não quero que você... Saia! O que você acha? É que... É que... Sabe? Não, não, tá tudo de boa! Na botinha, só você, você e eu, sabe? É que... Estou sem imagina! Tomar um sorvete, sabe? Não, sabe? É que eu não tô muito afim, não! É, um sorvete! É, e... Ah, eu peguei o dinheiro do lanche aqui! O que foi? Dinheiro do lanche? Mas por que você tá tão perto assim? Só fui eu pegar o dinheiro do lanche! Peguei já o dinheiro do lanche! O que foi? É! É dois! Tem certeza que não tá acontecendo nada? Absoluto! O que você quer, Pedro? É dois! Ah, eu já vim só pra... Não, vem que você tá na diretoria, cara! Ah, já vazei já, cara! Tá bem, eu pensei que já tinha que tentar te salvar você daqui a pouco! Mas você não tá zoando com ela, não, né? Não, eu fui pegar o dinheiro do lanche! Beleza! Ó, eu já falei pra você tomar cuidado, ó! É rápido! O que? Ó, vamos zoar com os outros nerdos ali! Eu vi um murinho maneiro pra gente pichar! Tá, vai indo que eu tô indo já! Cozinho, não falaram de você! Volta aqui! Você me abandonou! Se ele tivesse me dando uma surra, ia ficar assistindo? Ih, eu sou todo cagado de medo dos nerdos! Você viu o tamanho do prazer dele? Dá três no erro! Pra que inimigo? Olha só, eu sou seu amigo, mas nessas horas é cada um por si e sim por todos! O quê? Nossa, mas você viu o que aconteceu? Não foi estranho? É, ele parece... Parecia que tava dando em cima de você, né? Ele nem me reconheceu! Só porque eu tô sem óculos! Em verdade, que aconteceu o óculos! Eu não sei, eu tava sem ele desde ontem! Você esqueceu o seu óculos! Eu devo ter perdido em algum lugar! Bom, não sei antes! O que que tem atrás de você? Você tá enxergando bem? Tô! Eu só não enxergo pra ler, é óculos de leitura só! Ah, é óculos pra perto! Tá explicado! É! Bom! Mas olha só, isso foi muito esquisito! Eles não te bateram, não pegaram o dinheiro do lanche e não me bateram também! Que legal! Eu vou ficar mais perto de você! Você viu o que o Pedro falou? Pedro? Quer dizer, o outro valentão que chegou! Qual dos dois? O Pedro é quem? O Pedro é da mecha vermelha no cabelo! Ah! Aquele lá! O que ele é! Praticamente manda nos outros valentões, né? Eu sei quem é! O chefinho, é! É que toda vez eu apanho! Tem vários! Ele chegou e o Alex mentiu pra ele e depois ele falou, tipo, ah, você não tá fazendo isso com ela não, né? Tipo, não foi mesmo! Ah, ele te protegeu! Praticamente ele falou assim, ele tipo, pera, 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 tipo, deixa eu raciocinar ele te protegeu? É, é um valentão! É estranho, né? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo nada! É, vou pra aula pra quê? Eu vou tirar meu óculos também, eu acho que é uma boa ideia, eu acho que vai funcionar! Não, acho que você já tá usando dois óculos, se você tirasse pelo menos o de cima, ficaria menos ridículo! Mas o de cima é o meu óculos de aviador, não dá pra tirar! Mas você nem tem um avião! Eu vou ter um dia, eu vou ser piloto! Ai, meu Deus, tá bom! Mika, pera aí! Olha, eu quero te pedir desculpa por ter te abandonado, na próxima vez eu juro que eu vou te salvar, tá bom? Vou contar, hein? Na próxima vez, eu tô esperando! Na próxima vez eu vou te salvar, pode deixar! Vou virar homem! Vamos pra casa, finalmente! Hoje tem o quê? Lanche! Lanche! Isso, lanche! Eu tô com uma fome, eu tô com uma fome de uns três leão! Ai, vamos! Ai, pera aí, pera aí! Onde foi? Eu ia perguntar se você fez o trabalho! Então, eu esqueci meu livro de história, eu tenho que voltar e buscar! Senão a gente não faz o trabalho, né? Mas vai rápido, eu tô com uma ré de fome! Tá bom, eu vou buscar! Relaxa, calma, relaxa! Vê se não tu pica na escada! Relaxa! Estas vezes esqueceram de não, não esqueceram de não, não esqueceram de não, Estas vezes! Ele tá vindo, Estas vezes! Você finge de... Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou! Boo! Stop! Faz isso! Ai, ai! É o cara mais irado que eu ganho na escola! Eu vou indo, então! Bom, já que... Pedro vazou, já foi embora, já não tem mais a que ajudar ele! E o Estancinha, imagino que aquele nerdola também! Já foi! Já está com eu e você! Que loucura! E eu! Pois é, que loucura! Sabe o que eu tô pensando que minha mãe tá me chamando! E eu vou ter que sair, sabe? Você é uma garota muito linda e tal! É? Você acha de tomar um sorvete, só eu e você, pra um restaurante e tal! Ah! É que... Se você fizer tudo certinho, eu deixo você namorar comigo! Namora! Rapaz lindo, como eu, chique! Assim, qualquer pessoa vai aceitar, sabe? Você dá uma chance, entendeu? É que... Tudo certinho, o jeito que eu falar, eu deixo você namorar comigo! É que eu não gosto muito dessas coisas, sabe? Tipo, eu não tô muito afim! Não quero, sabe? Tipo, é que eu tenho outra coisa pra fazer! Minha mãe! Minha mãe tá me chamando! Eu tenho que ajudar ela a semana toda, depois da escola! E... Mas... Tô mandando! Não! Não posso! Não dá! Não quero! Não quero! Por favor, não me perdi! Então não, fora? Tô! Eu acho que eu vou te proteger! Se salvar de todas as pessoas que for zoar com a tua cara! Mas... Pode ter certeza! É que eu não tô afim! Eu não quero mesmo! Não quero sair com você! Mas você vai fazer uma garota popular nessa escola aqui! Eu não quero! Por favor, me deixe em paz! É... É que... Eu... Eu... Eu acho que eu posso... Eu achei que tinha falado com você! Hum... Ai... É... Pode me soltar! Vai pinchar a muro! Pedrão! Pode dar um tempinho, tá? Um tempinho? Uma pausa! O que que você tá fazendo com a minha namorada? Que? Hum? Ela é a minha namorada! O que que você tá falando com a... Eu não conto... Que? Que? Você tá namorada? Sim, é ela! Ai, você... Você não contou nada pra mim até agora! Como assim? Desculpa aí, mas não sabia que era a tua namorada! Eu parei pra você não mexer com ela hoje de manhã! Mas você veio mexer de novo com ela! Com ela? Que... Ah! Você não me contou que você namorava ela! Ficou o dia todo com a visão comigo! Eu falei que ia acontecer se você mexesse com ela de novo! Mas eu só tava zoando com a cara dela! Ai, 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 ai me chamou de namorada? Cheguei. Eu juro que eu escutei você. Eu falei namorada mesmo, mas era só pra ele parar de mexer com você. Mas por que você faria isso? Ah, você me ajudou aquele dia? Só por causa disso. Ajudei no quê? É, trabalha. Mas eu sempre fiz isso. Ah, é, não tem importância. É, eu queria te falar com você também. Tá tudo bem? Tá gaguejando bastante. Não, não tô gaguejando. Você que tá gaguejando. Gaguejando. Ah, bom, tá. É, pode falar. Agora eu tô gaguejando mesmo. Ah, é que eu achei seus olhos. Ah, sério? Eu tava procurando. Ah, obrigada. Você deixou ele cair lá na diretoria aquele dia. Ah, claro. Obrigada. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Né, não coloquei. Bom, é isso que importa. Não tem problema. Depois eu coloco. Ah, enfim. É, tô liberada. Liberada? Mas por que você vai me entregar meus óculos do nada? Eu prefiro ficar sem. Pelo visto eu fico bonita. Porque são seus óculos? Não, eu sei. Mas é porque você normalmente teria quebrado eles. É, realmente. Ah? Bom. Enfim. É, eu vou dar essa. Tá bom. Nerdou. Tá bom. Que susto. Você parece uma pressão. Que isso? Vem, 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 vem. Eu acho que eu não tô sem acreditar. Calma aí. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Vera, acho que tá tudo... Eu tô enxergando certo. Calma de novo. Ai, ai, ai. Eu tô enxergando. 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 O que aconteceu ali? Você deve usar dois óculos. Mas aí é óculos demais. Eu vou usar três óculos. Comigo, eu vim pra casa. Se você fosse correr pra dentro da escola, seu bobo. Mas ele vai sair. Ele vai ir pra aí. Mas a gente tem que ir pra casa. Ninguém me vê, ninguém me vê. Pode entrar, amiga. Sei que o namorado é o melhor amigo, então pode entrar. Estocinho. Você viu? Você viu? É o B. Mica, você pode namorar de vontade. Porque eles não vão mais bater em mim. E você vai ser minha amiga. Aí eu não vou mais apanhar. Sabe quantos jogos de cueca eu gasto por semana? Cinco. Nossa. É porque cada cueca que eu uso é um puxão diferente. Entendi. Tá bom. Eu vou comentar sobre isso não, mas tudo bem. Ah, mas olha, você entende, né? Eu sempre apanho daqueles valentões. É, eu percebi. Mas... Mas olha só. O Pedro me defendeu e me chamou de namorado. Primeira vez. Acho que eu tô delirando. Não, você teria que tirar o aparelho do ouvido, né? Que não tá escutando direito agora. Acho que eu tô delirando. Acho que eu não vi aquilo, não. Acho que é mentira. Mas olha só. Vamos lá. Eu tô com fome. Tô com fome. Tá, tá bom. Vamos, então. Hoje é seu dia de pagar, que eu paguei a última vez. O que? Não! Ah, qual é? Olha tudo que eu passei. Você me... Ó, você me abandonou de novo. Eu te abandonei? Você tinha prometido. Eu tava o tempo todo orando por você. Boa sorte, Mika. Eu nem te vi como é que você tava ali. Júlio de fumar. O mago não revela suas magias. Nunca. Ah, tá bom. Eu vou sentar aqui e vou esperar você comprar o lanche. Mas era tua. É tua vez. Deixa eu ver que horas são. Eu acho que o garoto novo vai chegar daqui uns, sei lá, cinco minutos. Ah, bom. Oi, Layser. Oi, Mika. Mika. Cadê você? Ah, então eu sei que você tá procurando você sozinho, né? Quer falar alguma coisa específica com ele? Ah, é que eu passei a noite toda pensando e eu acho que eu vou falar oi pra ele. Nossa, Layser. Olha, assim, sabe que ele é meu amigo de infância, né? E eu vou te dar um conselho. Tem gente melhor. Tem gente melhor? Ah, mas ele é tão fofinho, Mika. Ele é fofo. Aqueles óculos dele é tão mais lindo. Mas ele é tão metroso. Se você, por acaso, entrar em uma briga com o Valentão, você tá ferrada. A última vez que aconteceu, o Alex foi pra cima de mim e o Estão saiu correndo. Mas é porque, olha só, o cemitério tá cheio de gente corajosa, tá bom? Então ele tem que tá certo e fugir mesmo. Tem gente medrosa no cemitério também. É, pode ser. Bom, mas eu não... Ele não vai vir hoje, tá? Ele não vai vir hoje? Não, ele tá doente. Ai, tadinho. Eu cuido dele. A doença dele se chama, o Alex falou que ia bater nele e ele tá fugindo da escola. Tadinho dele. O Alex ia fazer isso mesmo? Uhum. Mas eu tô aqui esperando um aluno novo. O diretor falou que é pra eu mostrar a escola pra ele, então eu não vou poder ficar muito com você. Um aluno novo? Sério? Uh, olha lá, que carrão. Nossa. Oh, meu Deus. Meu Deus, Alex. Tá muito lindo. Ele tem até um mordomo. Ele é rico, Alex. Ah, só um minuto. Deixa eu pegar aqui meus livros. Peraí. Quanto tempo. Ai, que legal. Tá bem pesado, né? Deixa eu pegar. Pronto. Obrigado. Tem um ótimo dia, viu? Olha esse carro. Adeus. Ah, finalmente cheguei na nova escola. Oi, muito prazer. Eu sou o Jonathan. Ah, oi. Oi, muito prazer, Jonathan. Eu sou a Liza. Eu sou a Mica. Muito prazer, Liza. E você é a Mica, né? Eu sabia seu nome. Tá. Você sabia o nome dela? É, você que vai me apresentar na escola? Isso, isso. O diretor disse que eu tinha que te mostrar tudo. Quer uma ajuda? Perfeito, então. Mas você não tem aula de matemática agora? Não, eu não tô sem fazer nada. Vamos, eu te juro. Tá bom. Então nós dois vamos te guiar pela escala hoje. Ah, eu mal posso esperar. Inclusive, o diretor mandou avisar aqui. Deixa eu ver qual que era. Esse aqui é o seu armário. O meu armário? O seu armário fica onde? Ah, o meu armário é esse aqui. Ah, e o meu é bem aqui do lado dela. Ah, do seu lado. Perfeito. Ah, deixa eu guardar meus livros aqui. E pronto. É bonitinho, né? Ah, não é. Não é? É, sim, ele é assim. É, mas tá. Esse aqui é o... É onde fica os armários, né? Isso, o corredor principal. Tem outros armários por aí. Aham. Mas, ó, normalmente a gente fica aqui. Porque a gente gosta de ficar aqui fora, que é mais vaziozinho. Ó, pra esse lado aqui tem o refeitório. Aqui é a biblioteca. Cheirinho de cantina. É, olha, você quer sentar comigo na hora do almoço, já que você não conhece ninguém? Ah, eu tive uma ideia. O que você acha de... Senta com a gente. É, mostrar um pouco mais pra lá. Mas por que? Nada. Eu só tô perguntando, sabe? Será que pode mostrar depois de mais pra lá? Olha, aqui é a biblioteca. Olha, tá vendo? Todos os livros são colocados em ordem alfabética, então é bem fácil de achar. É, sim. Tá vendo? E a cara. Ah, pra ali... Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui, pra esse lado aqui tem os banheiros. Banheiros? Pega. Quem foi? Acho que você precisa beber água. Por quê? Ele tá te secando o mundo. Não tá, não. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, não, nada. Aqui é os banheiros, tá? Ali tem os banheiros masculinos. Dá uma olhada. Feminino, masculino. Aqui. Já anotei tudo. Eu acho que eu já memorizei todo o garoto. Aqui é a sala dos professores. Normalmente a gente não entra aqui, a não ser que um professor peça e te dê autorização. Mas, bom, é uma sala que... É assim que não cheiram? Cheiro? Cheiro de bolo. Geralmente eles trazem bolo pra sala de professores. É, sim. Eu adoro bolo de morango. Hum, bolo de morango. Eu também amo bolo de morango. Você gosta de bolo de morango? Gosto. Eu gosto. Vamos saber. Tá bom. É, tá bom. É, tá bom. É, bom, pra ali tem o campo, né, e tem a quadra e a quadra de... Ah, deixa eu dar uma olhada no campo, peraí. Nossa, é bem grande. Pena que eu sou bem ruim em futebol. Ah, mas lá dentro também tem a de basquete. Ah, tem basquete? É sério? Aham. Ah, perfeito. Vou checar basquete. Ai, me dá vontade de ser líder de torcida. É, para com isso, Laysa. Meu Deus. É, bom. Então, mais uma coisa. Tá vendo aquelas coisas ali na frente? Isso aqui é algo que nossa escola tem. São nossos troféus. A gente tem dois murais de troféus e aqui são todos os troféus que a gente ganhou. Tem a da princesa do bairro. Você tá de sacanagem comigo. Ai, que cheiro de queijo. Cheiro de cheeto. Mica? Ah, oi, Pedro. Quem é esse cara? Oi, muito prazer. Eu sou o Jonathan. Jonathan? Não precisa ter medo do Pedro. Ele é um valentão, mas ele é super legal. Ele tá com uma cara de peixe morto, né? Se Jonathan tá incomodando você... Não, não, não tá, não. Eu tô só mostrando a escola pra ele, tá vendo? É, ele é novo. Sim, eu sou o novo na escola. Você não me cheira bem. Como assim não cheirou bem? Ele tem um perfuminho ótimo, na verdade. Sim, no perfume ele é bem caro. Você tem certeza? Crescíssimo. Ah, sim. Era pra ver isso, cara! Por que você fez isso, Pedro? Ai, que tadinho. O cara é também esquisito. Vem cá, isso. Mas Pedro, por que você fez isso? O que eu fiz pra você, cara? Eu não fiz nada. Você achou de quê? De maluco, de doido? Maisa, calma, ele ainda é um valentão. Tem coragem de repetir isso? Ai, você vai bater numa garota de óculos, é? Na frente da diretoria? Ele acabou de sair da diretoria. Acho que ele não se importa muito, Laysa. Ah, tá, tudo bem. Eu fui pra diretoria porque eu raspei o cabelo de uma menina. Não tem problema. O cabelo, eu gosto tanto do meu cabelo. É, então, Pedro, deixa eu conversar um pouco com você. Vem cá. Quem foi? É... O que que foi isso? O que que foi isso que é? Você bateu nele do nada. Ah, meu headset novo? É, eu comprei. Ah, é bonito, tá. Mas o que que foi isso? Por que você bateu nele do nada? Porque eu quis. Mas ele não fez nada? Ele é meio estranho. Esse cara não me cheira bem, não. É melhor você ir embora e é isso. Não, eu tenho que apresentar a escola pra ele. E, inclusive, não precisa brigar com a Laysa. Ela é super gentil também, tá? Ah, não tô nem aí. Ela é minha amiga e você não briga comigo e não pode brigar com ela. Não, não, não. Deixa esse cara quieto aí. Mas eu vou mostrar a escola pra ele, tá bom? E ele é super gentil e um fofo, tá? Então é melhor eu ficar com ele e depois a gente se fala. Tá tudo bem? Não tá nada bem. Você parece que tá meio corado. Não. Tá com ciúmes? Hum, ele não me ignorou. Bom, é... Ai, Jorizinho, tá tudo bem com você? Eu posso te levar pra enfermaria. Ah, não precisa, tá tudo bem. Foi só um empurrãozinho. Ah, tá bem mesmo? Ai, ai. É, tá tudo bem. Olha com você, Laysa. Você pode mostrar pra mim? Ah, tá, sim, só uma coisinha. Mas tá tudo bem. Tá, tudo ótimo. Eu não tava pensando em se declarar pro estômago hoje? Você tá doente, né? Nossa, Laysa. Bom, tudo bem. É, então... É, vem comigo. Eu vou mostrar melhor... Hum, eu vou mostrar melhor o refeitório. Ai, tô me sentindo no... Vigiar. Refeitório? Aham. Olha, a gente tem sempre essas maquinhas aqui na frente. E aqui... Corticola? Eu acho que sim. Você quer uma, amiga? Eu posso pegar pra você. Eu tenho dinheiro aqui. Eu quero. Tudo bem. É, eu vou pegar, então, pra nós três, ok? Tá bom. Ah, nós três. Ah, pode sentar enquanto isso. Claro. É, eu só queria mostrar um pouco os lanches, ó. Aqui, todo dia, os lanches variam e as comidas variam, mas... Normalmente, tem sempre esse padrão de bolo, hambúrguer, essas coisas. Eu tenho vontade de comer, tá me dando água na boca. Tá, esse daqui é um bolo de morango. Ah, o que você achou de comprar um bolo de morango? Você quer, né? Ah, eu acho lindo. Eu adoro bolo de morango. A sua amiga não é um pouco intrometida, né? Por que tu falou isso? Ah, porque toda vez que a gente tá conversando nela, também eu gosto de tal coisa. Ah, eu tô tentando me incluir, sabe? Ter amigos. É verdade. É que você fica tão perto, às vezes, você não percebe também isso, não. Eu? Uhum. Né? Toma aí, já a sua também. Eu fiquei perto. Desculpa. É que eu preciso... É, pode pegar o bolo de morango e a gente come junto. Ué, mas o que? Ele o quê? Por que que tem uma cabeça ali na porta? Onde? Ele tá em cima de um armário? Ele tá deitado em cima de um armário. Eu tô dizendo, é maluco. Eu falei pra você que ele é doido. Mas, olha, já faz um... Ah, amiga, eu não te contei. Vem pra cá. Eu acho que eu não te contei, que eu passei muito mais tempo com o Estãozinho esses dias. Ó, vem cá. Ah, é? Sério? Ah, Estãozinho. É... É que aconteceu umas coisas meio estranhas. Eu tinha ficado presa com o Pedro, sabe? Na escola. E aí, é... Ele me tratou su... Não, ele não me tratou bem. Mas a gente teve uma relação mal legal, sabe? E aí, depois disso, ele parou de brigar comigo. E aí, o Alex tentou dar em cima de mim. E aí, ele bateu no Alex, me defendeu e me chamou de namorada. Ah, entendi. Olha, ele tá me assustando um pouco, sabia? Por quê? Mas, bom. É, a gente tá numa relação bem legal agora, só que ele... Ah, que bom que você conseguiu amolecer o coração. O coração do Valentão. Eu não gosto muito dele, ele é muito bravo. Ele falou que ia roubar meu cabelo. Ai, eu acho ele até legal. Pia, você tá achando que eu não tenho certeza do que eu acho? É que ele é meio fofo, você não acha? Olha ele tão fofo, ele é me assustando com o meu cabelo. Olha ele embaixo da cadeira. Da mesa. Ele é um fofo, cara. Não tem fofo. Tá bom, desculpa. Tá bom, eu vou prestar atenção no Johnny. Então, vamos falar com o Johnny. Ah, não, mas pode continuar gostando, não tem problema. Não, não, não. Ai, meu Deus. Oi, Johnny. Desculpa. Então, eu queria também te perguntar uma coisa. O quê? Ah, você tem alguma coisa pra fazer hoje? Como assim? Ah, sei lá, você tem um tempo livre hoje à noite, alguma coisa assim do tipo? Pra quê? Sim ou não? Tenho. Muito tempo livre, na verdade. Não faz nada. Mas eu queria um pedaço de um bolo. Eu também queria. Meu Deus do céu! Gardine, olha os motos! Que nojo! Que que eu faço? Gardine, tá vendo? É, você realmente que é a melhor questãozinha. Mas o que eu falo é que queria? E eu te vou... É, eu queria saber se você não quer sair... Você não tá dentro da máquina de ventas? Bom, sair com você? Sim, eu queria saber se você não quer sair, sei lá, num restaurante, alguma coisa assim do tipo. Tipo como amigos ou um encontro? É, um encontro. Não um amigo, sabe? Nossa, mas ele direto, né? Tá bom, ninguém quer comer o bolo, eu vou. É, então, é que como é que eu posso falar? É... Bom, pode ser, pode ser. Pode ser, vai. Como assim, encontro? Onde que ele veio? Eu não sei, ele não tá pela máquina de venda. Esse cara não me cheira bem. É o seguinte, você me ia se afastar dela. Como assim? Você tá atrapalhando o meu encontro? Não, pode sair com ele. Por que não? Por que não? Mas... Por que não? Por que não? Ah, isso não parece a resposta. A conversa não chegou no chiqueiro, galera. Ah, tá bom, foi embora. Ninguém ia falar comigo, meu Deus do céu, eu não posso falar nada. Ah, mas, Pedro... Você não pode sair com ele. Por quê? Porque você tem que me ajudar no trabalho. Que trabalho? Não tem trabalho nenhum. Tem, acabou de ter. Não tem nenhum. Você está atrapalhando o meu encontro. Ah, eu acho que... Não, não, não aconteceu nada. Tá perfeito, então. A gente tem encontro, viu, Mica? A gente se vê por aí depois. Muito obrigada. Não, mas se você tiver um encontro com ele, você tem que ter um encontro comigo. Mas, o que foi isso? Você pode continuar almoçando pra minha escola, por favor? Tá, tá bom. O Pedro ficou meio estranho, né? Ah, finalmente. É, ele ficou meio doido. Eu acho que... Ele se assustou. Ele tem os modos meio ignorantes, sabe? É, olha, no andar de cima tem as salas. Eu vou te mostrar, tá bom? Vai subir as escadas e eu vou falar com minha amiga. Lá, Lá. Não, a gente vê então. Não, agora você lembra coisas disso. Eu estava tentando enganar ele, Laysa. Aconteceu um negócio estranho. O quê? O Pedro parecia estar com medo. O Pedro com medo? De quem? De nada, né? Johnny. Eu juro. Você não está mais do Johnny perto do Pedro? Eu juro, tipo, de verdade. O Pedro ficou nervoso. Ele nunca fica desse jeito. Ele ficou nervoso? Nervoso é, tipo, nervoso com medo. Mica, lembra que você falou que o Estãozinho era muito medroso? Tá aí, o Johnny não é. Johnny! Ah, peraí. Você aceitou sair do encontro com ele? Aceitei. Ah, tá bom. Mas talvez eu não vá. Ele é meio estranho. Você não vai? Não. Johnny! Mas, Laysa, o que é isso? Você está chamando o Estãozinho depois do Johnny? O que é isso? Ah, mas você falou que o Estãozinho não era bom pra mim. Aí depois eu vou atrás do Johnny. Mas o Estãozinho combina com você. Eu falo isso porque ele é minha amiga. Eu gosto de zoar com ele. Ele é bom. Ah, se ele gosta de mim, por que ele não fala? Então eu, hein? É... Bom, não é o Estãozinho. Está pichando a parede. Não, não é que pose. Não, não é que pose. O que vocês querem? Nada, só queria ver que você ia pichar. Está tudo bem. Nada. Somos curiosos, ó. Tchau, Pedro. Nada pra eu me falar, não? É... 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 É verdade, deixa eu ver. Tá bom. Ele está muito estranho. Amiga, eu acho que ele está com medo de você. Mas o Johnny estava aqui. Ah, Johnny. Oi. Você está com medo nas pessoas? Não, não. Laysa, não fala. Você é tão fofinho. Vamos subir, eu vou te mostrar... Vou te mostrar as... As salas de aulas. Isso, vamos. É, você é do 1A? É, sim, sou do 1A. Ah, eles na mesma sala que a gente lá. Olha que legal. Olha que legal. Tem mapeamento na sala? Ainda não, né? Não. Bem, eu e a Mika sentamos juntas. Mika? É. Eu posso sentar do seu lado? Não, eu e a Mika sentamos juntas. Acabei de falar. Olha só, eu te dou qualquer coisa. Aqui do meu lado, normalmente fica... Um beijinho. Ó, do meu lado fica a Laysa. Do outro lado fica... É, normalmente o Stan. Não sei que você tire ele de lá, né? Mas você não vai fazer isso. Não, não vou fazer isso não. Pode deixar. Ela é no meu namorado. Não sei o que. Que não sabe que é meu namorado. Ai, que boba. Meu Deus. Ai, cadê a Laysa? A gente foi liberar mais cedo pra gente estar comendo juntas. Mika. Cadê o Stanzinho? Ah, você estava procurando ele. Eu estava, ele saiu da aula. Nem bateu o sinal, ele já saiu. Será que ele estava indo no banheiro? É, então... Tem duas ou uma. Ou ele fugiu pra jogar lá. Ou... O quê? Não, não tô brincando. Ou a maior possibilidade, ele tá fugindo do Alex. É... Ah, mas de novo fugindo do Alex? Porque hoje é trabalho de química, lembra? E, bom... O Stanzinho não fez nem o dele. Imagina o do Alex, né? Ai, eu não acredito que ele deixou de fazer o trabalho do Alex amanhã. Ele vai aparecer com o olho roxo de novo. É. Bom, mas se ele tiver sorte, ele vai se esconder. Se bem que eu acho que eu vi o Alex saindo correndo. Então eu acho que o Alex vai atrás dele. Ai, eu queria ser... Acho que eu vou começar a fazer academia pra proteger o Stanzinho. É uma ótima ideia. Uhum. Vou fazer isso. Bom, é minha sorte que eu não gosto de ninguém. De ninguém. Oi. Oi. Tchau, Natan. Tudo bem? Tô ótimo, tô ótimo. Ah, eu preciso... Ah, oi. Oi. Ah, mas olha só, eu queria te entregar uma coisa. O quê? Suquinho, que delícia. Tava com uma sede. É, eu fiz um suco de morango pra Mika. Ah. Pra Mika, mas eu também quero. Ai, que bom. Eu vi, tá tendo na lanchonete, né? Porque você não pegou ali, você fez? Quanto vezes você quer, esse ou esse? Ah, então... Eu quero esse. Vai, me dropa, vai. Mas eu tô com sede. Toma. Ah, obrigada. Mas... Ih, não deu certo. Eu quero pegar? Ah, obrigada. Não, é... Mas não é pra mim? Mas devolve, é pra ela. Mas você tem dois. Ah, me dá o outro, tá tudo bem. Não, 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 não. Eu quero que você entrega pra ela, esse é dela, entendeu? Não, ai, eu pego o outro, gente. Ah, mas eu também quero. Tem um aqui, ó. Não, 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 mas tem que ser esse. Esse aqui fica comigo. Não, mas tem que ser esse daqui. Não, ó, tá bom. Mas por que? Mas por que tem que ser aquele? Então pega esse e me dá esse, você, me dá esse. Mas tá bom, aí, pronto. Dropa todo mundo, aí uma hora dá certo. É isso aqui, é isso aqui, de quem? Aí, pronto. Eu peguei o outro. Pronto. Eu tô sem suco. Aí, pronto. Ai, que confusão. Obrigada. Não, vai lá, você me dá outro. Me dá esse daí. Eu vou trocar de novo, vai. Tá, me dá esse, então. Mas... Eu tô falando. Ai, que confusão. Mas eu tô com todos. Tá, tá, toma, Pedro. Ai, pronto. Gente, sem briga, olha, fica com esse daqui e... Ah, não, dá pra lá, se ela queria. Tá, mas isso aqui, pronto. Ah, obrigada. Ai, que confusão. Que confusão. Deixa eu ver. Tava bem bom. Ameia as dedos isso aqui. Meio estranho, na verdade, é. Nossa. Tá bom? Esse aqui tava horrível. É, esse aqui tava bom. Ai, que coisa estranha. O que que aconteceu? Me solta. Me desgruda. Sai. Solta a minha mão. Me solta. Solta a minha mão. Por que que eu tô preso? Solta a minha mão. Por que você não solta? Ai, vocês dois ficaram presos, né? Ai, ai, ai. Por que que você é tão forte assim? Eu nem sabia. Que forte? Eu não sou forte. Por que você tá segurando a minha mão? Me solta. É você que tá segurando a minha. Tá apertando, sabia? Ah, você também. Mas eu não tô te segurando. O que? Ué, então o que aconteceu com a gente? Eu não sei, a gente tá grudado. Olha. Ah, não. Hã? Ah, não. Como que eles se grudam? O que que tá acontecendo? Eu não sei. Eu tive uma ideia pra desgrudar vocês. O quê? Vou buscar uma faca. Buscar o quê? Não, não. Aquele cara lá é estranho pra caramba. Eu não fui buscar um... Ai, que socorrível, credo. É, você achou horrível? Achei que você tinha gostado. Achei, não. Eu não tô entendendo. O que é isso? Peraí. Por que você trouxe a faca de verdade? Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Ué, pra gente desgrudar isso. Por que você tá com a faca, tá maluco? Por que você tá com a faca? Mica, você tá de montada com eles, só. Não é porque a gente quer. Olha, você perdeu. Não sei o que você foi fazer, mas... Ai, não, não, não. Tá maluco? Olha, não dá. Ai, para. Foi aquele soco. A gente tomou o soco e ficou grudado. Fiquem calados. Eu tive uma ideia. Ai, meu Deus. Mas Mica, você... Mica, presta atenção. Eu vou soltar você na marra, beleza? Me soltar na marra? O que você vai fazer? Eu vou só jogar ela pra frente e ela vai sair embora. Então, 3, 2, 1... Não, não, não. Ai, meu Deus. Não faz isso. Não faz isso. Não, não, não. Pedro, me larga. Ai, pai, pai. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. O que que tá acontecendo? Jonathan, você... Eu tô sem fone. O que exatamente aconteceu isso? Olha, tive uma ideia. Vem cá. Tive uma ideia? Você tá com uma faca até agora. Que ideia que você teve? É, peraí, peraí. Eu preciso de espaço. Dá licença, dá licença. Bem longe, bem longe. Mas o que que foi? O que que foi? Deixa eu ficar aqui de cima. Achei que vai ser perfeito. Ah, ele tá com a serra! Ele é maluco! Não é, mas o que que você faz se grudar? O cara é doido. O que que você fez? Sim, eu não suporto. Tá, galera, é o seguinte. Só chacoalhe a mão, ele vai sair voando. O que que é essa? Só em três segundos, eu arrebento todo mundo. Tá, é, a gente pode passar água. Água, deve ser uma cola. É, eu não sei que cara é aquela. Eu só acho que... Tira essa cena da mão! É, então... É bem fácil. Espera aí, você segura a Mika e eu seguro o Pedro e a gente puxa ele, tá bom? O que? Espera aí. Ah, tá, puxar. É, ele não tá puxando, então acho que não vai funcionar. Vai, vai, tenta. Vai fora! É, não vai dar. Isso é uma super cola? Não, não. Isso aí não. Espera aí, você tá falando suco. Depois que a gente tomou aquele suco, a gente ficou assim. É, mas Jonathan, era você que ia dar o suco pra mim? Sim. É por isso que você queria que a Mika tomasse suco e não eu, seu pilandresco. O quê? Não. O quê? Não é só que nada. Ai, o quê? O quê? Você não é tão angio quanto eu achei que eu fosse. Jonathan. O que foi? Esperei que sim. O que você fez? Eu não fiz nada, eu só queria que eu tomasse suco. Vai, Jonathan, dá uma solução pra gente. É, eu tenho solução. Sem ser faca, nada cortante. Vem, que solução? Ai, tudo bem, esse aqui não é cortante. Ah, ele é maluco! Ai, meu Deus, ele é maluco! Ah, não, não, a gente tem que fugir desse maluco. Não! Ainda bem que eu tô usando cueca. O quê? Vem, tá fora, minha cueca vai aparecer daqui a pouco. Ai, ai, desculpa, desculpa. Ai, foi mal, foi mal. Desculpa. Mas é que ele tava indo... Ele é maluco! Ainda bem que eu tô usando cueca. Ainda bem que eu tô usando cueca. O quê? O quê? O que foi? Tá bom, não vou perguntar sobre isso. É, deixa quieto, Lá. É, então, olha, a gente tem que ter um jeito, Lá. Eu não sei como. O que que foi você? Ai, para de bater ele em mim. Foi mal, a gente pode... Ah, não sei. Banheiro, vem cá. Passa água, é verdade. Banheiro feminino. Banheiro de meninas! Ah, é verdade, não pode entrar. Calma, fica pra fora. Mas você vai indo de menino? Não. É no jeito de menino. A gente entra metade-metade. Não, pode deixar. Pera, eu vou molhar minha mão aqui. Isso, tá? Pode deixar que eu ia render. Vem navegando com água. Ai! Ai! Ele é maluco! Eu tô falando que esse cara é maluco! Não! O que que tá acontecendo? Nossa, doida! Ele não tá de mim. Ai, quer saber? Eu vou te levar. Calma, eu vou te levar agora. Não! Não, eu vou te levar. Vem cá. Ah, bom. Não, para de arrasar ela. Não, para de arrasar ela. Ai, que massa. Mica. Ai. Você tá gostando? Não, não. É porque, ai, você é boa, sim. Você é de boa. Não, mas... Mica, a gente tem que fazer alguma coisa. Você não vai te estar de boa. Esse cara é doido. Esse cara é maluco. Que cara é essa? Que cara, gente? Você tá louco? Tá, gente. Eu sei como você fazia isso. Fazer o quê? Você só precisa fazer outro suco. Outro suco? Outro suco? É uma boa solução. Nerdola. Tá, o que? Nerdola, mas eu sou laísa. Ah, nerdola. Tá, me fala. O que que foi? O seu dono, eu vou fazer isso. Você não me fala assim? Esse é o antigo. Você não fala isso? Esse é o antigo. Tá, não se preocupa. A gente tá ficando mais grudado. Gente, a gente tá ficando mais grudado, gente. Calma, calma aí. Eu vou resolver isso. Não tem problema. Eu já sei o que fazer. Eu já sei tudinho. Não te amo pro feminino, não. Mas que isso? Eu só tô com um bruxo. Que coisa estranha. E esse? Ai, que bizarro. Ai, que estranho. Você toma banho todo dia? Calma aí, gente. Eu tô fazendo aqui. Você não? Ai, credo. Eu tomo banho só no sábado. Ai, meu Deus. Tá quase pronto, calma. Ai, calma aí. Eu já me aprendi com a protetora, né? Aqui, pronto. O que você tá fazendo? O que é isso, Maison? Será que precisa de um ouro de dois? Quer dizer que se a gente tomar isso aqui, a gente vai desgrudar? Ah, não sei, né? Não precisa de dois. A gente ainda tem dois bocas, amiga. Oh, meu Deus. Não é possível. Não, não. Então, vamos deixar pra uma estágia. A gente toma isso aí. Mas isso não... Não, não faz sentido. É? Quer saber? Vamos tomar. Vamos tomar uma estágia. Não, vamos tomar. Vamos tomar esse negócio. Eu posso fazer outro. Não se preocupe. Aqui. Pronto. Calma aí. Ai, tá. Nossa, isso tá muito estranho. Calma aí, aqui. Se não funcionar, eu tenho outra operativa. Não! Fica longe. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo! Calma! Eu sou uma ótima curandela. É maneiro, por enquanto. Foi o quê? Maneiro. Foi legal. Que cara foi essa? Cara de quê? Meca. Meca, você não gostou, né? Meca falou jogadora de LOL. Jogadora de LOL, você... Me segura, meca, me segura, me segura, me segura, me segura, me segura, que eu vou acabar com ele. É, tá tudo bem, Johnny? Esse cara é estranho. Johnny? Não, você não vai embora. Olha o que você fez com a minha amiga, ela ficou grudada com esse brutamontes. Bom. Volta aqui, garoto. Ah, Pedro, tá indo pra onde? Ah, vou matá-lo. Bom. Não quer comer alguma coisa? Vem cá. Tem hambúrguer. Eu fico com hambúrguer, mas eu tenho que... Ah, tem certeza? Ah, só tem gente. Mas, ué, por que ela fugiu? Porque ela me convidou. Bom. É, Liza? Liza? Eu tô acabando com o Johnny, só um minuto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Ele tava com umas caretas meio estranhas. Ah, eu voltei. Liza, você percebeu que o Johnny tá meio estranho? Meio estranho? Você viu a cara dele? Ele tava com um olho desse tamanho, um olho esmungalhado. Parece que depois que eu comecei a chamar ele de Johnny, ele piorou. Mica. Será que ele é maluco? Estazinho! Estazinho! Ele tá de roupa nova. Entra no banheiro com o livro. Por que que... Ah, deve ter acabado o papel. Ai, eu tô apertado, cara. Eu tô na frente. Não, não. Estazinho, ai, meu Deus. Olha que cabra-seca aqui dentro. Ai, meu Deus. Não. Estazinho, vai levar outro olho hoje. Mas, Liza, aproveitando... Deixa eu falar com você. É... Sobre o meu encontro com o Johnny, acho que eu não vou, não. Ah, você acha? Acabou com o Estazinho. Por que que foi esse barulho? Acabou com o Estazinho. Ai, aquela lasanha. Meu Deus do céu, vamos embora daqui, Mica. Vamos embora daqui. Que nojo. Ai, que nojo. É, acho que eu não vou pro encontro com ele, não. Ele tá meio bizarro. Eu também acho uma boa ideia você não ir, porque ele é maluco. É, pintona. Eu também, porque ele é chato. Ele nunca fala comigo. Eu tenho certeza que eu me agradeço em seis quilos. Ai. Você ficou cruzada com ele. Ele nem lavou a mão. Você viu como foi rápido que ele saiu e nem lavou a mão. É. Ele é um pouco lojento às vezes, né? Um pouco? Se bem que ele é bem fofo. Fofo? É. Mica. Nada não, amiga. Nada não. Vamos pra biblioteca, biblioteca. Ai, tá. Tá, eu tô muito atrasada. Mas é melhor eu ir logo. E valeu a pena. Eu escrevi tudo e... A Lays ainda tá ali fora. Por quê? Oxe. Tá. Calma. Relaxa. Não pensa muito nisso. Tá tudo bem. Relaxa, relaxa. Tá tudo muito ótimo. Mica, você tá aqui. O que foi? Mica, eu tô cheio de valentão lá dentro. Tô com medo. Eles vão comer meu óculos de novo. Valentões são um problema, né? Todo mundo tem valentões. Ai, que loucura. É, então. É que... É... O que foi que você tá meio assim? Não, a gente pode ir entrando. Ai, não queria me sentir melhor. E aí, esse o cor que eu conheço. Eu não acho muito. Eu sou sua melhor amiga e eu te conheço longe só pelo cheiro. O que que tá acontecendo? Não, não tá acontecendo nada, nada. Ah, não. E você tá toda vermelha, assim, sua... Olha a sua mão toda suada. O que que tá acontecendo? Ai, credo. Ai, calma. Não, olha, olha. Calmei, calmei. Eu vou te explicar. Tá bom. Eu fiz uma carta. Ai, vou faltar. De amor. O que que é isso? Uma carta de amor? É. Eu não acredito que você vai se declarar. Eu vou me declarar, sim. Eu tô tão fofo. Ai, cara de amor. Mas eu acho melhor não, né? Ele pode achar isso brega. Eu acho que ele vai achar isso esquisito. Claro que não, amiga. Eu acho que não é o estilo dele, não. Eu acho que todos os homens querem receber uma carta de amor. Isso é tão incrível. É mais fácil ele me derrubar, arrancar meu óculos, quebrar meu óculos. Claro que não. Ai, você tem que entregar. Você tem que entregar. Por favor, por favor, faça isso. Faça isso. Não, não. É melhor não. Tô pensando que, tipo... Eu acho que eu nem escrevi direito. E ele vai achar que eu sou só um nerdola aleatório. Não, ele não vai achar isso, porque... Peraí, você colocou o seu nome? Eu coloquei. A gente pode colocar no armário dele. A gente pode colocar no armário dele. Não, mas eu nem sei qual que é o armário dele. A gente pode colocar no armário dele. Fala, 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 fala. Olha, eu não vou falar. Quer saber? Eu não vou entregar. Eu desisto. Desisto. Não vou entregar. Eu vou jogar essa carta no lixo. Desisto. Desisto. Acabou. Tá bom, vou te deixar que eu jogo. Não, não, não. Não vou entregar isso pra você, não. Eu vou jogar lá fora. Oi, Mika. Tudo bem? Oi. Oi, Tchau. Eu gosto muito de você, né? Ah, tá. Tá bom. Ah, peraí, peraí, Tchau, Tchau. Já entendi tudo, amiga. Não se preocupou. Ai, o que é isso? Liza, não me devolve essa carta. Eu vou jogar no lixo. Liza. Liza, eu vou jogar isso no lixo. Amiga, eu tenho isso aqui pra você. O quê? Ela não queria te entregar porque ela ficou com vergonha, mas eu arrumei tudo. Liza. Ai, meu Deus. Caixa de amor. Caixa de amor. Não, não, não. Liza, vem cá. Eu posso ler? Claro, pode ler. Liza, vem cá. Ai, de nada, amiga. Nem preciso te agradecer. Você fez tudo errado. É tudo errado. Eu não gosto dele. Não é ele. O quê? Não é pra ele essa carta. Mas, 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 pra quem? Era pro... Ai, não importa. Você não devia ter entregado pro Jonathan. Ele é maluco. Não, não, não. Ah, eu sei que ele é doido, mas achei que você tinha um pouco muito de meia. Ai, eu fiz de reforço. Jonathan, devolve isso aí. Não é dela, não. Daí. É. Eu me engano. Jonathan, fui eu que tirei a carta. É minha. Não é da Mika. Ai, eu gostei muito da carta. Gostou? Ai, que legal. Jonathan, foi eu que entreguei. A carta foi eu que entreguei. É que, então, Jonathan, aconteceu um engano. Namorado? O quê? Namorar? Aham. Não chega perto da carta, né? Não, não. Eu não... Amor de mim e tudo mais. Essas coisas assim, essas coisas bem melóis. Eu não vou falar porque tem pessoas intrusas ouvindo, né? Ai, eu sou bem intrusa, introvertida, curiosa mesmo. Aham. Olha só, sabe que eu gosto muito de você e vou ficar do teu lado. Não interessa. Peraí, então você tá dizendo que a gente tá namorando? Aham. O quê? O quê? Peraí. Vocês estão namorando? O quê? O quê? Não. Gente, isso aqui tá melhor que eu tava lá. Não, 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 não. Não, pera. Pera, pera. Não, não, não. Não é assim. Namorando. Não, 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 não. Namorando. Jonathan, olha. Deixa eu falar. Não é assim também. Eu recebi uma carta de amor. É a doce dela. Jonathan. Eu vou dar uma pergunta. Olha, Jonathan, vem cá. Jonny, Jonny, vem cá. Vem cá. Deixa eu conversar com você. Rapidinho. É que essa carta não era pra você. Como assim não era pra mim? Não, não era. É que era, não era. Aí tá, foi pra mim. Ela entregou, ela mesma entregou. É. É que não era pra você. É que ela entregou pra pessoa. É burra, né? Eu começo a erro. Por causa que tá todo mundo em volta. Mas a gente pode conversar melhor depois do nosso encontro. Não, eu não quero sair com você. Eu não quero encontrar com você. Você vai sair comigo hoje, sim? Ela sai com você. É. Então, é que meio que eu tô, tipo assim. Eu preciso falar com você. Rapidinho, Jonathan. Jonathan, eu não gosto de você. Jonathan. Como assim? Mas essa carta do amor diz o contrário. Peraí. Então. Quando eu falar com ele, você foge, tá bom? Tá. Jonathan, a Mika falou que vai te dar um beijo atrás da escola. Acho melhor você ir lá com o rei. Vamos lá? Vem, eu tô com você. Ela acabou de entrar aqui. Vem, segue aqui. É porque não seria mentira, viu? Não, não é mentira. Ai, que susto. Eu não acredito que deu tudo errado. Ai, eu devia ter pensado melhor. Eu sabia que essa carta não era uma boa ideia. E eu não acredito que a Lays entregou ela pra pessoa errada. E eu queria ter integrado. Ai, eu devia ter falado pra ela que era pro Pedro. Mas ela ia me achar esquisita. Porque ela acha esquisito, Pedro. E eu não queria falar. Mas eu devia ter falado. Ai, agora e cadê ele? Ai, ele tá na fonte. Ai, tá. Calma. E melhor eu falar com ele. Eu... Bom, não é como se ele gostasse de mim, eu acho. Então, deve estar tudo bem. Eu só... Ai... Bom... Oi, Pedro. Ah, o que que foi? Tá tudo bem? Ah, tá. Tudo bem, sim. Eu achei que você tava... Você tava chorando? Não, não. Quem tava chorando? Eu não tava chorando. Ah, tá. Ah, tá. Então, é que eu queria te falar que... Bom, aquilo do Johnny e... Bom, o que você escutou de namoro, essas coisas... É tudo mentira, tá? Não é. Pera. Então, você não tá namorando com ele? Não, não. Ele entendeu errado. É que, na verdade... Então, eu quero entender pra quem? É que eu fiz a carta e era pra outra pessoa, mas aí... Ela se entregou pro Johnny e aí aconteceu aquilo tudo. Quem que era essa pessoa? Ah, bom... Era uma pessoa... Era uma... Era uma pessoa que... É, bom... Ela sempre usou um headset vermelho. Ah, e quem que é? Fala logo. E tem uma mecha vermelha no cabelo. Fala logo. Tá bom, mas por que você quer saber? Ah, eu tô curioso. Bom, é que... Na verdade, a carta... Tipo... É que eu vim entregar a carta pra você. Pera. Então, você quer namorar comigo? É, bom... Queria, né? Mas... Bom, eu... Bom, é... Bom, você não gosta de mim, então... Você... Tá tudo bem? Olha, eu sei que... É meio estranho eu ter tentado te entregar uma carta... E eu sou a nerdola... E você é o valentão... Então isso é meio esquisito, mas... Ah, você... É... 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 Você é bem fraquinha... Você precisa de proteção, né? Eu aceito, eu aceito. Peraí, como assim? Você... É, eu aceito ser seu namorado. Então... Você vai namorar comigo mesmo? É sério? Sim. De verdade? É. Ai, eu sabia, eu sabia! Eu sabia que no fundo você gostava de mim! Eu sabia, eu sabia, eu sabia! Eu tinha... Eu tinha percebido algumas vezes... Eu sabia, eu sabia, eu tinha certeza! Ah, é... Mas não serve contando pra todo mundo, não. O quê? Não contar que você gosta de mim ou que a gente namora? Porque uma coisa leva a outra, então... Ah, os dois. Ah, então... Eu ainda sou o valentão. Então, ninguém ia perceber que a gente namora. É... E aquele... E aquele diorio? Por que que ele tava daquele jeito? É porque ele achou que a carteira é pra ele, então ele acha que a gente tá namorando. E eu tenho que explicar isso pra ele. Relaxa, ele aparece de novo e eu quebro ele na porrada. Você quebra ele? É, ele é fracote. Eu acabo com ele. Eu sou valentão, já acabei com todo mundo na escola. Ele vai ser só mais um, assim, na minha lista, entendeu? Eu vou dar um cuecão nele, tancar aí no armário. E... Quando ele menos esperar, vai estar com a cabeça na privada. Ele não vai dar conta de nada. Se eu ver ele na minha frente, é melhor ele rezar pra Jesus Cristo. E pra Deus e pra todo mundo, entendeu? Nossa, esse era o momento que eu achei que ele aparecia nas suas costas. Bom... Relaxa, eu falo isso na cara dele também, se ele precisar ouvir, entendeu? Ele é um fracote. Se ele aparecer na minha frente, eu quebro ele. Não, tudo bem. É... Depois de você virar aí rapidinho, a carininha é muito boa. Como assim? E... Calma aí, rapaz. Tá falando nada não. Eu vou me retirar a vida, você cuida dele aí, tá? Pedro, mas você não disse que ia me der porrada nisso? Mas você é um covarde mesmo, viu? Pedro! Eu gravei tudo, amiga. Eu percebi. Pode pegar. Ah, madame. Muito obrigada. Eu tô indo fora, tchau. Oi, Johnny. Tudo bem? Eu preciso falar com você. Eu também preciso muito falar com você. A gente pode falar enquanto a gente come, sei lá, alguma coisa na internet que tá... Não, é que eu prefiro falar enquanto a gente tá indo pra aula, onde tem professores e muita gente olhando. Até porque a gente é um casal. Então, queria te falar sobre isso. A gente não tá namorando, não. Poupe as palavras enquanto... A gente não tá namorando. Eu não gosto de você. E eu tô namorando outra pessoa. Você disse o quê? Que eu gosto do Pedro e a gente não tá namorando. Ah, sim. Você gosta do... Calma aí, eu não ouvi direito. Você gosta do... Fala, então. É! E por acaso, tem uma regra na nossa escola que não pode alunos usar faca, sabe? Nem estiletes, nem essas coisas. Então, acho melhor você esconder o que você segurou, hein? Eu não gosto de você, né? Então, então... Boa sorte. E é bom... Eu não sei se tá namorando o Pedro. É, tô namorando o Pedro. Pra onde você tá indo? Você não queria ir pra lanchonete? Não, eu vou pra escola. Não? Você não queria ir pra lanchonete? Johnny? Johnny? Johnny! Vai pra lanchonete. Mika, eu estou perfeitamente bem. E eu estago ótimo. Entendi. Estou feliz pelo seu namoro. Que bom. Eu achei... Pode me devolver a carta, então? É que não é pra você. Ah, claro. Me devolve. Você quer a carta, né? Quero. Me devolve. Era pra quem? Era pro Pedro. Ah, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Aqui dentro você não consegue. Não vai. Não, não. Johnny, 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 não faz isso, por favor. Só me entrega a carta. Por favorzinho. Você é muito fofa, sabia? Eu vou te entregar porque... Na verdade, não. Não vai ficar pra mim de recoração. Mas que recoração, Nenheira, pra você? Pode tratar de fazer uma pra você nova. Deixa eu guardar no meu armário. Tá bom. Liza. Oi. Cadê você? Nossa, ela falou... Ah, eu tava escondida vendo o encontro de vocês. Escondida aonde? Ah, tá ali. Oi, Liza. E aí, como que foi? A parte do Pedro foi ótima, mas aquela parte do Jorio foi terrível. Ai, eu não consegui escutar muito bem. Ele tirou a escuta que eu coloquei nele. Você colocou o quê? Não, não coloquei nada. O que ele falou? Bom, ele segurou uma faca. Ele basicamente falou que não ia perdoar o Pedro. Eu não sei o que aconteceu, não. E ele não me devolveu a carta. Ele tentou queimar ela, só que não dá pra fazer isso dentro das escolas. Tá, então a gente faz o quê? Ah, já sei. A gente pode acoalhar ele até ele derrubar a carta. É, acho melhor a gente nunca mais encontrar com ele e evitar ele ao máximo possível. E se o Pedro chegar perto dele, é melhor proteger o Pedro, porque o Pedro pode levar uma facada. O Pedro precisa de proteção? Você não percebeu? O Pedro morre de medo dele. Ele anda com uma faca. O Pedro está no tamanho de um armário. Eu sei, mas o Pedro é forte na porrada. O cara tem uma faca. O que ele vai fazer? Bom, é verdade. E ele tem um olhar meio perturbador. Não sei se você já viu. É bem profundo, né? É, parece que ele já até matou a pessoa. Meio maluco. O quê? Não sei. Quando eu olho pra ele, parece. A gente tem que ir pra polícia. É, mas a gente não tem prova. Tá, vamos voltar para a parte boa. Você está namorando o Pedro. Eu estou namorando o Pedro. Eu estou protegida. Protegida? É. Peraí. Ele não vai ficar me enchendo o saco, nem o saco do Estana. Ai, Mica, você pode falar pra ele. Não mexa mais com a gente, né? Posso tentar falar pra ele. Se eu achar ele. Por favor, por favor. Mas até eu achar ele, você pode estar em riscos. Vou avisar o Estanzinho. Ai, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu não acredito. Eu estou namorando. Eu vou pegar na confusão, mas eu estou namorando. Ai, Mica, ele é tão fofo. Ele é tão perfeito. Eu mandei uma mensagem de coração pra ele. Aí ele falou, o que coisa é essa? Aí ele é tão fofo. Mica, como você pode gostar de um valentão que tem aquela voz fofinha? Não faz nem sentido isso. Ai, estou com casa. Mas ele é um valentão. Ele devia que impor, sabe? Tem uma voz grossa. Mas ele é o rei dos valentões. Você não está sabendo. E por que ele fala assim com você? Ai, eu não sei, mas é uma fofura. Não parece ser um valentão, não, viu? Ai, mas ele é um fofo, amiga. Ai, eu estou chegando mais cedo, né? Eu nem visei pra ele. Ai, ele vai ficar tão surpreso vivendo aqui. Então, você acha mesmo que ele vai estar aqui? Então, 7h15. Nossa, a gente chegou em ponto mesmo, hein? 7h15 da manhã. Você acha mesmo que ele ia estar aqui? Olha, quem é vivo sempre aparece. Ai, está. Raiza. Oi, cachorro. Oxe, acabei de vir e voltar aqui. Ai, que cheiro bom. Deixa eu pegar ele ali. Traz, traz, tu fala de mim. Traz, traz, tu fala de mim. Tu fala de mim. E aí, Nerdó? A gente tem que descobrir que... Porque eu sinto que tem alguém. Nerdó? Então. Queria falar com você, Nerdó. Ele está engraçando a voz. É o valentão? É. Eu estou falando com você. É o seguinte. Eu fiquei sabendo que você é bem amigo da Mika, né? Ah, como assim? Você está perguntando se eu sou amigo dela? Ah, ele vai perguntar se você gosta dela. Você gosta dela? O que está havendo? Eu sou amigo dela. Sou amigo dela desde quando a gente era pequeno. Ah, então você está dizendo que gosta dela. Gosto. Ah, você sabe que eu sou o namorado dela, né? Você é o quê? É, eu sou uma cela. Não, 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 pera aí. Se você gostar dela, você entendeu errado. Não, 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 não. Essa é a intenção de gostar. A gente... Não, 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 não. Pera, eu não falo. Pedro, para com isso. Pedro, Pedro. Melhor se afastar. Meu estazinho. O que você faz com ele? Peraí, 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 peraí. Por que você fez isso? Porque ele estava dando em cima de você. Ele não estava dando em cima de mim. Ele é meu amigo. Ele gosta da Laísa. Está na cara. Pelo amor de Deus, está entampado. A Laísa fala... A Laísa fala que ama ele a cada três segundos. Não sei se você percebeu, costozinho. Só olha para essa garota. É. Ah, eu não fico olhando para esses garotos merdões, não. Você é um ciumento e você não devia fazer isso com as pessoas do nada. Eu posso ter amigos, tá bom? Está tudo bem. Está tudo bem. Já passou, já passou. Ah, está tudo bem. Não, não, não. Eu preciso ir, tchau. Não. Foi recusada. Foi recusada. Desse lado da moeda eu nunca conheci. Se você quiser, tá? Esse lado da moeda eu não conhecia, tá? Tá, tá, agora eu vou. O contrário, eu já esperava. Vai, me bate até o que fez isso. O que é que foi? Eu estou muito brava com você, tá bom? Ih, você está ameaçando a minha amiga na minha frente. É ela que pediu. Não tem essa. Você não pode tocar em nenhum dos meus amigos, está entendendo? Sem esse negócio de ciúmes, essa biguinha chata. Senão eu vou terminar com você. Ah, como assim? É isso mesmo que você escutou. Ou você faz as coisas direitos, ou eu termino com você. Você não aguentaria terminar a corrida. Aguentaria, sim. Não, aguentaria não. Então a gente vai terminar. E se eu te chamar para um encontro romântico? Hum, um encontro romântico. É, nossa, agora ele está coradinho. Desde quando você é romântico. Cala a boca. Como é que é? Estou falando com ela. Hum, tá bom, então. Eu sou bem legal. Então, eu vou para o encontro, mas você tem que ser muito romântico, o encontro inteiro. E, tipo assim, não fazer nada malvado. O dia inteiro. Fala para ele pedir desculpas para o Estazinho. Ah, isso vai acontecer, amiga. Relaxa, tem um todo um plano. Um plano? O Estazinho recusou o peixe. Recusou. Amiga, acho que ele falou por impulso, tadinho. Por impulso? Eu falei, ai, você quer o peixe para melhorar. Não, 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 deixa eu ir embora. Nossa, até parece que foi um pote nele. Ele estava com medo, ele é medroso, tadinho. Ai, que saco. Tá, é para onde que a gente vai. Vambora, que cara acontece, demora. Está reclamando você nesse romântico o dia todo? Tá bom, tá bom. Primeiras damas, vamos. Num restaurante cinco estrelas? Ai, se esforçou. É, sim, eu peguei bastante dinheiro dos nerdo dólares e juntei uma grana. Você fez o quê? Nada, vai, senta aí. É para a gente ficar nessa mesa? Vai. Esse perfume eu sinto de longe. Eu acho que a gente saiu daqui. Oi. Oi, Mica. Vamos meter o pé. Então, Jenny, é que eu estou aqui. O que você está fazendo aqui? É, eu estou aqui em um encontro com o meu namorado. Encontro com quem? Com o meu namorado, Pedro. É? Como ousa, Pedro, trazer a Mica no restaurante que eu fundei. É, não, a gente vai. Você não sabia que esse restaurante era dele, não? Não, não, a gente vai embora. Você sabe que essa cidade tem uma estátua porque foi ele que fez a estátua para mim, né? Sim. Não, não, a gente vai embora, a gente vai embora. Ai, você está bem no restaurante? Onde poderia estar chamando ela para ir no encontro, né? É. Eu acho que a gente vai, né, Mica? Pedro, você tem que ser mais romântico, lembra? A gente tem que ir aqui e ter nosso jantar romântico. Do meu lado. Já não reservou? É verdade, é verdade. Isso, corajoso, corajoso. Eu vou fazer picadinho dele. Eu acho que a gente pode ir embora, Gabi. Não tinha ganhado coragem? Não, não, é que dá um McDonald's. Eu falo com ele, eu falo com ele. Olha aqui, Johnny. Você, olha, você tem que entender que eu não gosto de você, eu nunca vou namorar com você, odeio gente do seu tipo e não quero ficar com você, entendeu? Acabou. Eu estou com o Pedro porque eu gosto dele e é isso mesmo. Tudo bem. Bom? Uhum. Tá bom, ele tá bem. Viu? Tá bom, senta aí. Ah, não, eu vou pro McDonald's, não é. Vambora. Mas, mas, não é pra fazer nada com o Pedro, tá bom? Eu não vou fazer nada com ele. Hum, tá bom, eu tô de olho em você. Só o Mica, amor da minha vida. Ai, caramba. Eu vou acabar com ele, eu vou. Eu acho que ele te ameaçou de novo. Ai, eu não quero nem ouvir. Eu acho que eu tenho medo dele, eu posso acabar com ele. Ele falou que ia fazer picadinho de você. Da última vez que você falou isso, ele apareceu nas suas costas. Então, eu não vou falar mais nada. Vambora. Tem muito medo, né? Vamos lá, que eu tô com uma vontade de comer um hamburgão. E um jantar romântico? Ai, lá naquele lugar você tinha macarrão e massa. Hum, tá bom, né? Bom, não vou reclamar do hambúrguer, é claro. É. Vamos lá, então. Sim, a Neuza quer um x-triplo. Ai, não. Essa chata tá aqui de novo. Essa voz de novo. Você tá falando o que, Carla? Você tá chatonindo aí, vai atrapalhar tudo. Tem que ser romântico o dia todo, não pode brigar com os meus amigos. Essa não tenho paciência pra ficar ouvindo a voz. Tá aqui de novo. O que que tá acontecendo? Ah, então. Ele não pode fazer nada malvado. É sério mesmo? Aham. Essa é a forma dele pedir desculpas. Ah, entendi. Pedro. Pois saiba você que eu tenho umas poucas e bolas pra te contar, viu? Você fez aquilo com o meu estancinho. Você não deveria ter feito isso porque ele é tão fofinho. E daí que ele deu um fora imentadinho. Você assustou tanto ele que ele nem quis... Ele quer te dar um beijo, garota. Você assustou ele se eu tô com a sua. Eu ia receber um beijinho dele e você... É o quê? Oh, oh, oh. O jeito que você faz o meu mundo. Ele faz cocôzinho de cachorro na calça. Que cocôzinho? Não tá melhorando. Mas ele nem fez cachorro. Não tá melhorando. Paga um hambúrguer pra mim? Eu também quero, Mica. Paga um hambúrguer pra Laysa. Você, minha namorada, ela não? Mas eu tô pedindo, amor. Mas eu sou namorada, eu não sou mordomo. Bonzinho o dia todo, amor. Ai, tá bom. Misericórdia. Mãe, você vem cá. O quê? E o plano, tem ação? Sim, sim, sim. Ele tá lá, então tá. Vai dar certo, vai dar certo. Tá vendo? Ele tá bem educado. Pra você um hambúrguer. Mica, pra você um hambúrguer com fritas e coca. Ai, ele sabe que eu adoro fritas. Ai, comi dois hambúrgueres hoje. Que delícia. E um foi de graça. Muito bom. Ah, vamos lá, vamos lá. Muito obrigada. Ah, mas eu tava pensando muito em... Não, não. É mesmo? É, vamos pra veteríamo. Ai, misericórdia. Tem lugar pra caber, mas... Ai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sem reclamar. Lama. Não, não. Não, isso não é bom. Arrumaram a estrada que tava aqui? Tinha uma estrada. Ai, já arrumou. Que loucura, né? Imagina. Olha que coincidência, Pedro, aqui. Olha que coincidência. Ai, misericórdia, você não quer sorrir. Você é o frango, viu? Olha que coincidência. O que você quer? Olha. Olha aí. Meu Deus, que tá você. Ah, você quer que eu acabe com ele junto? Pedro, é pra você pedir desculpas. Ai, pedir desculpa pro nerdola. Eu me recurso. Vai pedir desculpas, sim. Eu me recurso. Você gosta de mim? Gosto. Demorou muito. Ele pensou, viu? Demorou muito. Olha, se você realmente conhece mim, você vai pedir desculpas. Peraí. Vai, misericórdia, vai. Vai, sem esse orgulho, ego inflado. Vai logo. Eu prometo. Não, não, peraí. Peraí, peraí. Fui se querendo. Eu não falei daquele tom. Eu não gosto dela como gostar. Eu prometo que na próxima vez eu não soco com o nariz. Eu gosto dela como amigo, entendeu? Amigo, eu sou amigo dela. Amigo, foi mal. Tá bom, cara. Só vim falar que na próxima vez eu não soco o seu nariz. Vambora. Não, pede desculpas. Isso não é desculpas. Eu não vou pedir desculpas com o nariz. Fala desculpas por ter te batido. Eu sou muito ciumento. Não, vou falar isso, não. Vai falar assim. Eu sou muito ciumento. E eu e você podemos ser amigos. Vai, fala. Eu te perdoa por tentar ficar em cima da minha namorada. Eu vou terminar com você, se você não falar, Pedro. Ai, ai, eu, meu Deus. Você? Tá me dando enjoo. Eu, desculpa, eu. Sincera. Eu, desculpa, eu? Desculpa, eu. Nossa, ele é analfabeto, além de tudo. Cala a boca, ô. É, o que você falou? Ai, desculpa, eu. É, você tá pedindo desculpa, cara. Me desculpa, é a palavra. É, só isso. Você tá bem? Parece que tá engasgado. Fala de novo, não ouvi. Eu tô quase matando um. Um quê? Fazendo o quê? Como é que é? Nada, vai, foi, já foi, desculpa. Vamos pegar o sorvete. Você aceita desculpa? E a parte do quero ser amigo, eu estava com muitos ciúmes. Não falou. Quero ser amigo? Não vou, não vou. Minha reputação já está em jogo. Ai, ai, o poder de uma mulher bonita na vida de um homem, né? Reputação já está em jogo. Vai, vai logo. Você tem algum poder sobre isso, tá? Claro, eu sou uma mulher bonita. Ah, tem nenhum poder. Sozinho. Oi? Mas você gosta de mim? É, 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 é. Vixe, Maria, é tão laçada mesmo. É, é, é. Amiga, se você falar pra ele, dá três pulinhos, eu acho que ele dá três pulinhos. Tá, dá três pulinhos. Eu vou... Eu já pedi desculpa, eu não vou te bater mais. Você pode ser... Eu preciso ser joveiro. Você pode ser amigo dela. Aí ele foi embora. Foi. Bom, ele tentou falar. Demorou tanto pra falar. Ele tentou falar, interromper, deu tudo certo. Sozinho ele falou que quer ser seu amigo, tá? Que ele nunca mais vai te bater. Eu não quero ser amigo dele. Nem te zoar. Nem Eliza. Não é meio igual na vara verde, não. E não vai deixar ninguém fazer isso. Ai, queria tanto tomar um sorvete. Vamos fazer o encontro de casais. Tá faltando um outro casal. Cadê ele? Ele tava aqui. Ele tá lá longe. Ai, meu Deus do céu. É, amigo. Boa sorte pra você, viu? Ai, obrigada. Que fofo. Bom, eu acho que era isso. Acho que agora eu tô mais feliz. Nola. Ah, cadê você? Não pode fazer mais isso com os meus amigos, tá? Ai, meu Deus do céu. E agora a gente vai poder ficar junto. Por que você não é amigo dos meus amigos? Porque, bom, um dos seus amigos tentou ficar comigo. O outro dos seus amigos tentou me bater. E o outro me bateu. Ah, é que você não conhece o Big Big. O Big Big, ele tá planejando hoje roubar a loja de videogames. A gente vai lá. Não. Mas... Você foi ótimo hoje. Parabéns. Você pode ser uma pessoa boa no futuro. De nada, de nada. Foi um ótimo encontro. Foi super. De nada, de nada. Menos ou menos romântico, vai. Você quase conseguiu. De nada, de nada. De nada, de nada, de nada. Você que tava querendo isso. Ah, tá bom. Mas já me perdoou. Já bati no nerdola. Já pedi... Desculpa. Hum, tem que começar a perder. Ah, já te deixei em casa. Nossa, eu nem percebi. Meu Deus. Eu nem percebi. Tô falando arrastando, né? Bom, então até amanhã. Hum, tá bom. Pô.